Sou Djalma Leandro, acadêmico de Biomedicina da Universidade Unijorge, Salvador, Bahia. Venha comigo mergulhar no mundo dos cuidados do sistema de saúde brasileiro. Criado na década de 90, baseado em três princípios. A universalidade, que é a saúde, é um direito de cidadania. Equildade, que objetiva a diminuição das desigualdades. E a integralidade, que encara e cuida a pessoa na sua totalidade. É um sistema de saúde genuinamente brasileiro, tendo vários pontos fortes e positivos. Atendimento à saúde integral, práticas integrativas, atendimento à família, distribuição de medicação de uso contínuo. E ainda se preocupa com a igualdade, a qualidade e ética no atendimento com o comprometimento dos profissionais e gestores da saúde. Dentro do SUS, a saúde suplementar, para quem não sabe, é o conjunto de ações e serviços desenvolvidos pelas operadoras de planos e seguros privados de assistência médica à saúde, fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Os planos de saúde fornecem assistência à saúde de forma suplementar, de modo que o cidadão não perde o direito de ser atendido pelo SUS ao contar com a cobertura do plano privado. O principal objetivo da saúde suplementar no SUS é auxiliar na garantia do acesso da população ao plano de saúde e à assistência hospitalar. Um ponto muito forte dentro do SUS são os cuidados paliativos, que é muito mais que uma simples assistência médica. É um abraço caloroso em meio à tempestade, sorrisos, amor e apoio, transformando cada momento em um presente valioso, valorizando a vida a cada batida do nosso coração, dando à vida um novo significado. Digamos que os cuidados paliativos é a luz que brilha mesmo nas horas mais sombrias, nos dando conforto, dignidade e paz. E não apenas para os pacientes, mas para seus familiares. É a prova real que mesmo no fim da jornada há beleza e esperança. Vamos nos orgulhar do nosso sistema de saúde, pois ele é meu, é seu, é nosso, é brasileiro, é único. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.